E tem início hoje a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite em todo o Brasil. O movimento tem como objetivo conter o risco de reintrodução da doença no território brasileiro. Por isso, o repórter João Vitor Emanuel está na central de vacinação aqui em Piuí e vai falar ao vivo com a secretária de saúde, a Rosângela Guerra. Olá, João. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Muito bom dia a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Aqui na central de vacinação de Piuí. E aqui do meu lado, a secretária de saúde, Rosângela Guerra, que vai nos falar sobre esse início da campanha de vacinação contra a poliomielite. Rosângela, bom dia. Muito obrigado por nos receber. Eu gostaria de perguntar quais são as informações sobre essa campanha, o público-alvo e quando começa, até que horas as pessoas podem vir. Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da 100,3. É um prazer dar essa informação, levar a população que a gente hoje inicia a campanha de vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil. A gente inicia hoje, dia 27, e vai até dia 14 de junho. Dia 8 vai ser o dia D. Então, vamos estar aqui na sala de vacina das 7 da manhã até as 19 horas, como sempre tivemos. E a gente vai agora colocar alguma estratégia de vacinar essas crianças. Às vezes, no dia D, a gente pode fazer não só aqui, mas em outros locais. Então, assim, e os pais, às vezes a gente pode fazer na creche. Vamos imaginar que a gente manda autorização, os pais vão mandar autorização para a gente fazer na creche, porque é uma vacinação que já é rotina dos pais, que essa vacina é feita de 2, 4 e 6 meses. E agora faz um reforço, mas é indiscriminado. Se algumas crianças não tiver vacinadas as 3 doses, vai estar vacinando também. Então, é acima de 1 ano até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Uma informação importante, que os pais têm que ficar atentos. A gente está erradicado ainda, o Brasil é um dos poucos países que estão com a paralisia infantil erradicada. Então, eu acho que, assim, vamos ficar atentos. Nós temos que cumprir uma meta de 95% dessas crianças. Então, é muito importante que os pais pensem nisso. É uma doença irreversível, que uma vez tenha, não volta atrás. A criança vai ficar com paralisia e pais nenhum gostaria de ver seu filho dessa forma. Então, o que a gente pede é que tragam seus filhos a partir de hoje até o dia 14. E dia 8 nós vamos fazer o dia D. Certo. Eu ia te perguntar sobre a meta. Você falou 95%, que é a expectativa de vacinação de vocês. A expectativa de todos os municípios, o Brasil inteiro. É uma meta, já, né, desde muitos anos, de 95% dessas crianças. Quer dizer, é uma meta que antes, a gente tinha mais de 100%, né? Porque vacinando crianças de outros municípios. A gente fica muito a desejar. Não é só o Pinhui, é o nosso Brasil, né? As crianças, cada dia mais, os pais não têm vacinado essas crianças. Os adultos não têm vacinados, né? Os adolescentes, os idosos. Então, a gente pede que todos, né? Todas as mães, os pais, venham e tragam seus filhos. É muito importante, muito importante. Mais uma vez, reforça pra gente a idade, Rosângela. É de um ano até quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Faltando um dia pra cinco anos. Mas tragam o cartão. As meninas vão orientar, né? A sala de vacina, a UANI, a toda a... A nossa sala de vacina. Fala aqui com todas as nossas funcionárias, né? Nossos colaboradores. E vai orientar. Porque, às vezes, tem algum cartão que está atrasado. Então, isso aí pode estar colocando em dia, né? Uma vez que, a partir do meio do ano de dois mil e vinte e quatro, essa vacina vai ter alguma alteração. Certo? Então, é importante que os pais tragam seus filhos. Isso. A central está localizada aqui na rua Rafael Gonçalves Tomé. Qual que é o número? Um, três, dois. É. Eu... Desculpa. Mas um, três, dois. E a gente está aqui. A disposição está às sete da manhã, às dezenove horas. Todas as creches, né? Vão estar escolinha abaixo de cinco anos. Vão estar levando uma autorização para os pais autorizarem, no caso. Né? E a gente poder vacinar nas escolas também. Tá certo? Certo, Rosângela. Muito obrigado pelas suas informações. E é isso. Paulo, Edgar, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, João Vitor. Falando ao vivo, diretamente da central de vacinação aqui da prefeitura de Pui. Conversando aí com a secretária de saúde, a Rosângela Guerra. E aí E aí E aí